Bom dia, bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé. Palavra mais oração, o resultado é vitória, é manhã de vencer, é manhã de gratidão a Deus. Lute pela sua vida, pela sua comunhão, lute pela sua salvação em Cristo Jesus. A tua história não termina assim, Deus pode mudar esta situação, não se entregue ao problema, às dificuldades, erga sua cabeça e confia no poder de Deus. Fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho a palavra da parte de Deus para o teu coração neste dia. Mas antes de nós estarmos meditando na palavra deste dia, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco. Deixe o seu joinha ou like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração. Após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória, assim você estará profetizando, que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus em sua vida, será de vitórias em todas as áreas e sentidos, para a glória do Deus da Bíblia. Vamos meditar na palavra deste dia, Deuteronômio 31, versículo 8 O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, queridos, não desanime, está difícil, mas você precisa continuar. Quem sabe você está dizendo, eu estou enfrentando as maiores lutas de toda a minha vida. Outros estão dizendo, nunca passei por tudo que estou passando, e quando penso que as coisas vão melhorar, acabam piorando. A palavra da parte de Deus para você deste dia, não desanime. Você não pode recuar, tem uma responsabilidade sobre você, está sendo perseguido, está sendo humilhada, estão tentando te ferir, estão tentando te entristecer de qualquer maneira. Não desanime. Não desouvidos as vozes do inimigo. Não guarde no teu coração ressentimento, mago ou rancor. Se apegue a palavra de Deus. Lembra das promessas que Deus te fez? Elas vão se cumprir no momento certo. não desanime diante diante desta luta a presença de Deus te envolve agora o Senhor está com você a palavra de Deus está dizendo Ele é aquele que vai adiante de ti Ele será contigo não te deixará queridos, essas palavras foram ditas com muita propriedade designada ao povo de Deus daquela época e nos dias de hoje não será diferente porque a palavra de Deus se renova a cada manhã passarão os céus e a terra mas diz o Senhor as minhas palavras não vão de passar Ele será contigo não te deixará mesmo que muitos te deixem sozinho, sozinha nesta luta o Senhor não vai te deixar nem te desamparará não temas nem te espantes fica firme nesta batalha fica firme Deus está te fortalecendo através de tudo isso que está acontecendo tantas lutas você já venceu e esta será mais uma que você terá vitória porque o controle de tudo está nas mãos de Deus não desanime persevera confia acredita e você vai vencer vamos orar agora é momento de falar com Deus Senhor Deus e Pai nós estamos aqui mais uma vez neste momento de fé e na Tua presença Pai clamando intercedendo por vidas que estão em busca de um milagre de uma libertação de uma mudança de vida ó Deus tem familiares que clamam por pessoas que estão aprisionadas no vício na perdição liberta-os ó Deus com Teu poder transforma com a Tua presença ó Senhor o Senhor tudo podes ó Deus eu intercedo agora pela vida da Juliana do Carmo e por toda a Sua família eu intercedo agora Senhor pela Maria da Luz pela Fabiana eu intercedo agora pela Eduarda Senhor eu intercedo agora pelo Ítalo Barcelos pelo Iago Barcelos pelo Igor Felipe pela Júlia Angra pela Letícia pela Maiara Barcelos a família Maria Eduarda Edith Aparecida Edna Eva Kaique Raique Maria Eduarda eu intercedo pelo Eduardo eu intercedo pela Magela pela Eva pelo Bernardo pelo Liz Maria libertando a Deus com Teu poder alcançando estas vidas o Eliton Feitosa Senhor nós confiamos no Teu agir na Tua proteção e na Tua benção e que todos esses pedidos de oração que estão sendo escritos agora o Senhor venha atendê-los com Tua presença e o Teu poder eu ministro ao Pai este dia de grandes milagres e vitórias em Tua presença em o nome do Senhor Jesus Amém e Amém você pode dizer Amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama e não se esqueça que palavra mais oração o resultado é vitória Amém Amém Amém